Fala galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Game e trazendo mais um comparativo de desempenho aí, utilizando o nosso Ryzen 3 200G em estoque contra ele em overclock, usando o seu vídeo integrado a Vega 8 no game Days Gone, galera, Days Gone aí, que é um jogo muito bom que o pessoal sempre esperou sair aí pra PC usando o Ryzen 3 200G em estoque, com o preset gráfico no médio ali em 720p a gente vê que o game fica na casa dos 25, não chega a bater 30 fps, usando o preset médio baixo até chega a passar, mas no médio a gente vê que não chega a bater essa taxa de quadro já com o overclock, a gente já consegue manter o game ali acima dos 30 fps praticamente o tempo todo então quem quer jogar com a qualidade gráfica melhor e quer manter os 30 fps, o overclock ajuda bastante gente, o Ryzen 3 200G com overclock chega a ter um desempenho tão bom que em alguns games a gente chega a empatar ou até passar o desempenho de uma placa de dedicado com o RX 550 então pra quem tem uma placa mãe que suporte esse overclock, uma B350, uma B450 vale muito a pena fazer esse overclock no seu processador e quem não sabe fazer esse overclock, a gente vai deixar nos cards ali em cima o guia passo a passo, a gente usou o Ryzen Master, que é o próprio software AMD e seguindo esse guia que a gente fez, você consegue fazer esse overclock e ganhar esse desempenho a mais no seu processador, rodar seus games com a taxa de quadros mais alta, galera e caso você não tenha uma placa mãe de suporte, que infelizmente a 320 é travado pra overclock vou deixar no link na descrição ali, uma placa mãe com excelente custo-benefício tá com preço muito bom e vale muito a pena, tanto é a que a gente usou pra ter esse overclock aqui no nosso Ryzen 3 200G que é uma ASUS Prime B450M Gaming essa é uma placa mãe com excelente custo-benefício que vale muito a pena pegar principalmente se você gosta de fazer overclock nos seus processadores ou então se você mais pra frente pegar um processador Ryzen 5000 ela tem suporte também e vale muito a pena, galera então é isso, espero que vocês tenham visto a melhora de desempenho que a gente teve em Days Gone se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa seu joinha, deixa seu like se ajuda bastante no nosso canal gosta de testes assim, ainda não é inscrito nosso, se inscreva pra não perder mais nenhum teste a gente sempre traz teste em máquinas de entrada, em APUs aí, placas de entrada também então se você gosta desse mundo gamer de entrada aí, sem gastar muita você sendo inscrito no nosso canal vai estar sempre por dentro das novidades aí e se joga um pedido de teste no Ryzen 3 200G em stock ou em overclock em algum game é só deixar nos comentários que a gente traz pro canal também, galera tanto mundo que assistiu, falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo valeu galera, falou, tchau, tchau tá gostando? é? seu filho da puta acertou ele é, acho que sim aê, peraí, peraí, calma ele deitou a moto me dá cobertura tô logo atrás de você ele foi pra lá vamo lá onde ele tá indo? não tem porra nenhuma aqui, só frenéticos bom, eu acho que eu tava errado sobre ele ter negociado com o Copeland tchau, tchau 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 Tchau, tchau.